Frei Nelson Rabelo faleceu em 17 de outubro de 2017. Todos os anos, no seu aniversário de morte, uma missa é celebrada na paróquia São Pedro Apóstolo em forma de agradecimento ao franciscano. Frei Nelson foi um grande idealizador que buscou acolher as pessoas no dia a dia da vida, da caminhada. Nós bem sabemos as lutas e as batalhas. E a cidade que acolhe as pessoas feridas e machucadas pelos caminhos, pelas praças, são os bons samaritanos. Suas obras, a preocupação com o próximo, a acolhida com a comunidade. Nós temos essa grande alegria de poder participar de Frei Nelson ser um franciscano que soube acolher, assim como São Francisco de Assis de Santa Clara acolhia com amor e alegria. A missa de seis anos de morte, celebrada na noite desta terça-feira, 17 de outubro, contou com a participação de fiéis, os acolhidos, coordenadores e voluntários da Casa Missão SOS Vida Nova. Nós procuramos nessa missa recordar toda a sua história, seu legado, tudo aquilo que ele fez para o SOS Vida. Então viemos celebrar com muita alegria e gratidão a Deus por esse exemplo que ele deixou para nós. Então, com certeza, ele representa muito para o SOS Vida e a gente não quer deixar esquecer essa chama. Fundador do SOS Vida em 1994, ajudou a acolher e transformar vidas. Quem aqui está, dá continuidade à obra do Frei Nelson. Nós procuramos, enquanto missão SOS Vida, está sempre buscando essa inspiração nesse frade, nesse franciscano que realmente contribui muito para que o SOS Vida existisse e estivesse de pé. Então, quero finalizar aqui com a seguinte frase. Frei Nelson nos ensinou que recuperar não é perder tempo, mas é parar um tempo para ganhar o resto da vida. Muito obrigado.